Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Por jeito, tem vídeo todo dia. Tá duvidando? Se inscreve aí, ativa a notificação e, obviamente, eu peço do fundo do coração, Rafaão, tá chegando aos 10k, mano, 10 mil no Instagram. Então aparecendo aqui, basicamente, segue a gente aí, arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Agora, dito isso, mano, lembrando que este vídeo, exclusivamente, é um corte de live. Então, gente, vem com o Rafaão aqui e cortou. Essa daí? Essa daí dá. A bar. Mas essa aqui não é de long, não é sniper, né? É só forte mesmo. É sniper, você bota sniper nela, no caso. Ah, tá. Vai dando upgrade. É. Você tem que procurar uma mira pra ela. Puts, o Suco vai pegar a Maggie? Toma, eu vou pegar o Yonk. É. Cabeça premium. Firo, vamos pular aqui agora. Não, aqui é a carniville. Carniville, bora, bora. Bora, bora. Vamos criar meus carros. Vai cair aí? Eu vou cair em cima do negocinho aí. Ah, matou ele pra aí. Peguei o gerador. Eita. Boa. Boa. M4, M4, me dê, papai. Defensor é bom ou não, né? Defensor? É, ela é tipo um sniper da vida. A Júpiter. A Júpiter é ótima. Ah, tem um sniper aqui. Do que é sniper? Não. Sou péssimo. Também. Eu tô com a Júpiter em uma ump. As duas minhas melhor que tem. Tô looteando. Aqui é o lugar que tem mais loot, entendeu? Rapaz. O que é que tá trago? Que medo. Level 2. Alguém teve a ideia de ir pra outro lugar. Isso eu tenho certeza. Bom que a gente tá no círculo. Deu bom. Vim pra cá. Peguei um loot raro aqui. Achei um carinha, achei um carinha. Ah, tá. Deitou. Óbvio que tu ia deitar, né? Não acho que não. Bicho nem me acertou. Coisas raras. Beleza. Cara, a gente já limpou tudo. Opa! Mais um que foi de Vasco. Olha que diferença, rapaz. Os caras que foram pra lá, ó. Um já morreu. E o outro tá sem escudo. É a gente com vontade. Já tá com escudo level 3, rapaz. Opa! Tem alguém aqui. Tá descendo. Isso, desça, desça, desça. Venha. Venha pro pai. Olha, ele vai cair pra lá. Safado. Safado. Com duas Júpiter. É bom, se você troca... Se eu acabar a bala de uma, você troca pra outra no meio do combate. Tá, peguei outra. Uma bela dica. Tá, a gente vai ficar aqui. Faz assim, você pega duas armas, aí eu coloco a bala de uma, eu já puxo pra outra. Não vai ter que carregar. Não, sim, né? Óbvio. O problema é que você acaba das duas, né? Daí... É, exatamente. Ou quando acaba a bala das duas, tipo, ele não dá nem pra recargar porque acabou a bala mesmo. Mata aí. Você errei. Eita, meu Deus. No pop-point. Vou carregar. Ah, generator... Cara, demora demais. Ó, tem um M4 aqui, ó. M4 aqui, M4 é boa. M4 gritando o meu nome. Não, mas a gente tá saindo da área segura. Exato, a gente tem que ir pro outro lado. Tá, vamos só pegar aqui. Vamos pegar os escudos daqui. No caso, aqui não vai fechar, né? Então aqui tá safe pra gente. Porque daqui que eu cheguei aqui. Agora vai fechar. Não, é super... Opa, aqui é Kiki. Tem, 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 tem. Deitei. Onde tem um, tem dois. Vai, loot aí que eu tô de aí. E aí, agora eu tô com o scope. Caralho, ali, 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 ali. Lê o squad dele. Tá vindo o squad, tá vindo o squad pra cá. Para esse body, mostra esse body. Saba aqui, saba aqui, saba aqui. Vem pra cá. Que a gente tá vindo, ó. Vai reviver ele. Não, não tira não, não tira não. Ó. Já era o escudo dele. É o escudo, pô. Vai ter jeito de vindo do lado, ó. Fica de olho. Nossa, todo mundo vindo pra cá, rapa. Fica aí, fica aí. Cadê, cadê, cadê? Cuidado, cuidado. Fica de olho, fica de olho. Tem um muito perto aqui. Tô cuidando da retaguarda, tem que cuidar da frente aí. Aqui, aqui, aqui. Já era, deitei. Tô cuidando do Costa aqui. Tem outro lá. Vai, vai, vai. Tô Costa. Deitei. Deitei. Outro correndo, outro correndo. Pra cá? Não sei. Quebrei o escudo. Ó, tem uma quase. Rafa, Rafa, tá fechando a safe, tá fechando a safe. Bora, Rafa, bora, Rafa. Aqui, ó, carrinho. Ai, meu Deus, esse carrinho é só pra um. É só pra um esse carrinho. Coitado. Ih, alguém jogou Bombardier. Ui, cadê aí? Eu nem vi, eu só desviei. Matei. Tá cheio lá, tá cheio lá. Todo mundo foi pra lá. Eu sei. Ali, ó, correu um, correu um, correu um. A gente tem que ir vendo, senão... Vamos aproveitar, vamos aproveitar que eles estão se matando. Ó, ó. Um tava com um tiro, um tá com um tiro. Deitei um. Peguei um, peguei um, peguei um. Pego, vou, vou, vou. Atrás, atrás, atrás. Boa, já era. Mega kill. Já era, já era, já era. Aproveita, vamos, vamos. Vou bater mais um aqui. Ai, vou correr, vou correr. Corre, 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 corre. TG, 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 tô indo. Vai cercando, vai cercando. Vem, 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 vem. Só vem. A gente tá atrás. Tô aqui, junto contigo. Opa, tem gente. Aqui, aqui. Matei. Caraca. Sem querer a gente fez... A gente pegou, fez a festa. Fez a festa aqui sem querer. Os caras aproveitaram. Eles foram atacar outra esquadra. A gente pegou por trás. Gente, é que a gente pegou por trás, né? O Gortil que vai fechar o circo. Perdeceu. Nossa, o outro cara do timezinho da gente morreu. Tá, vai fechar o circo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Correu. Lá, lá, lá. Ainda bem que tu viu. Cuidado, cuidado. Vai pro canto, vai pro canto. Peraí, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Eu vou usar o meu... Rapaz. Não, eu vou usar o meu... Tire, voce. Ih, tem um time... Um time inteiro, Viro. Nossa, eu vi, eu vi uma mostrora pra mim. Nossa, tem um time inteiro, dá pra ir não? Dá pra ir não, Rafa, dá pra ir não, Rafa. Não vai morrer. Eles tão em tiro. Eles... Já era, já era, já era. Aceitei. Matei um. Eu deitava. Boa, boa. Menos um. Tem outro. Deitamos. Tem outro. Tem outro, tem outro. Tá aqui, tá aqui. Cuidado, tem um com a barraneta. Ixi, caí, caí. Era essa. Fica aí. Tem duas, cuidado. Tô aqui dentro do negócio, bem seguro. Ih, não tô mais. Já era. Me deram um tiro de místico, rapaz. Do nada. Toma. Tiro de místico, companheiro. Eu olhei pro lado de uma mística de direção. Tome. Dá skill, rapaz. Cara, eu consegui bastante, hein, porra. Jogou demais, jogou demais. Eu consegui. Oito. Oito. Ah, mano. Pô, nosso time hoje, eu percebo que a gente pegou um time ruim, velho. A gente pegou um time ruim até agora. Pessoal, que videozinho gostoso, né? Que cortezinho de live gostoso vocês viram aí. Então não esquece, apoia o canal. Vira inscrito aí, mano. Ativa a notificação já pra não perder. Ah, Rafa, aí os vídeos novos. Mano, eu sei que tu não viu, mano. Tem 3 mil vídeos no canal, então bora. Tem playlist de gameplay, unboxing, review. Tem os produtos. Ah, mano, quer ser streamer? Rafão ensina. Então olha aí, se diverte. E muito obrigado a você que chegou até aqui mais uma vez. Eu peço do fundo do meu coração. Mano, se inscreve no Instagram. Aparecer aqui basicamente. Arroba Rafa Nunes pra se ver. Então, gente, era isso. Valeu. Valeu e fui. Tchau, tchau.